Oi, queridos! O perfume de hoje é o Rose Calisson da L'Occitane en Provence. Este perfume é um flanker do perfume Rose, lançado para nós aqui no Brasil em 2019. Eu amei tanto o Rose que eu acabei quase devorando um frasco inteiro dele. Este é o Rose. Vocês estão vendo que tem só um finzinho aqui? Está na hora de eu adquirir outro, mas eu não vou consumir isso aqui para eu fazer as comparações. E foi muito útil agora, quando eu pude fazer a comparação do Rose tradicional com o Rose Calisson. Qual a diferença deste Rose? Ele também é baseado nas duas rosas, na damascena e na centifolha. Mas esta versão, o Calisson, vem inspirado também no doce muito comum na Provence. Principalmente o doce em Exxon-Provence, que é uma cidadezinha da Provence, que faz esse doce tradicional chamado Calisson. Esse doce é basicamente um losango. Vocês vão ver as fotos aqui para entender melhor. É um losango com um creme parecido com o creme de maçapão e de amêndoas, amêndoas trituradas. É uma delícia. Por cima ele recebe um glossage, um glacé. Nada é muito melado na França, então esse doce não é doce demais. Mas ele tem um dulçor equilibrado, que é delicioso. Pela cor do frasco, dá para vocês perceberem que o Rose Calisson ficou um pouco mais escuro, porque ele está mais cosmético. Como essas notas de fundo são um pouco mais quentes, ele ficou menos fresco do que o Rose. O Rose é bem fresco, muito fácil de gostar para quem gosta de fragrâncias cor-de-rosa, para quem gosta de notas rosadas, frescas. É um perfume delicioso e muito fácil de você secar rápido. O Rose Calisson, ele já tem esse lado das amêndoas, um lado levemente adocicado, um pouco de patchouli, um pouquinho de cedro, uma sutileza das madeiras. Como ele foi inspirado no Rose tradicional, e eu adoro isso, porque quando você gosta de um perfume, como eu gostei do Rose, gostar do Rose Calisson é um passo, bem pequeno até, se eles tiverem o mesmo DNA. E eles têm o DNA rosado do original, é claro, porque ele se chama rosa, então ele tem de trazer esse DNA da rosa, e ele tem aquele frescor da lixia, da peônia, sabe? Que você sente no primeiro, aqui você sente também. O que passa é que as notas amendoadas não estão presentes no primeiro Rose, então aqui você sente mais esse lado cremoso da fragrância, que no anterior não tinha, era mais fresco. Rose Calisson, além da lixia, de um ladinho de framboesa leve que ele tem, e um pouco herdado do primeiro Rose, tem também tangerina e nectarina. Isso dá um brilho alaranjado para a fragrância, mas logo você vai sentir a rosa. As duas rosas aqui combinam muito bem. É muito difícil você saber a diferença entre uma e a outra, falar, ah, eu sinto a rosa da Provence aqui, ah, eu sinto. Eu tenho mais sensibilidade para a rosa da Macena, eu acho que ela é mais rica, mas isso não invalida a rosa da Provence também, a centifolha, que está presente em muitos perfumes muito famosos. Essa fragrância nasceu com uma estrutura ou de coluna, então vocês vão notar que ela tem... Ai, que delícia, que delícia. Ela tem uma perfumação que explode, sim, mas de leveza. Ela não tem uma perfumação extremamente intensa, mas ela é moderada. Então, resumindo, ela é um eau de toalete, sim, tem um comportamento moderado. Apesar das rosas serem ingredientes opulentos da perfumaria, ela não está trabalhada de forma opulenta aqui. Você tem três flores diferentes, a rosa da Macena, a rosa centifolha, que é da Provence, e flor de laranjeira. Mas nenhuma delas aqui ficou opulenta, de uma forma que você consegue se refrescar, ter um pouco do calor, do calisson, do doce, mas ao mesmo tempo ter um eau de coluna, porque é o que ela é, uma estrutura eau de coluna que traz frescor, frescor, um pouquinho de calor, numa intensidade de eau de toalete. Eu adoro esse tipo de cheiro, gente! É o típico perfume quando é rosa, porque tem rosa, tem frescor, tem um lado de frutinha bem discreto, para dar esse brilho da fragrância. Neste caso, tem um pouquinho de calor por causa do doce, e eu acho super legal quando as fragrâncias trazem essas peculiaridades da sua região, porque a L'Occitane N'au Provence nasceu na Provence, e é bem apropriado que ela traga os costumes da Provence, como o doce calisson que ela trouxe nesta fragrância. Eu adorei, adorei! E este não é um perfume para quem gosta de intensidade. As marcas L'Occitane N'au Provence e L'Occitane N'au Brésil não são marcas de opulência, de intensidade. A própria L'Occitane N'au Provence trouxe, acho que pela primeira vez, um produto mais oriental, há quanto? Dois, três anos? Portanto, para quem gosta de levezas, para quem gosta de frescor, este é um perfume assim. Embora ele seja um pouquinho amadeirado, esse amadeirado é sutil, e é um amadeirado que tem sim patchouli, mas muito pouquinho, e tem também cedro, também pouquinho, pouquinho. Este é um perfume odicolone, gente. Então, um odicolone, normalmente, tem leveza, ele explode na hora que você passa, dura por pouco tempo na pele, e depois você tem de repor. Este não é um perfume para quem ama intensidades. Não! Se o seu primeiro critério para um perfume for a intensidade, não é este o perfume para você. Agora, se você for do bloco A, que gosta de levezas, que ama perfume escorderosa, que gosta desse leve toque de amêndoas, aliás, muita gente, depois que eu falei lá no Instagram, me perguntou se é muito amendoado. Não! Infelizmente, para mim, não é muito amendoado, não. Eu gostaria que tivesse mais. Ele tem uma cremosidade do doce, por isso não é tão intensa. Rose Calisson é floral frutal, assim como o seu primeiro rose. Então, este rose original é floral frutal, mas super fresco. Este é floral frutal também, com essa sutileza amadeirada, mas um pouco cosmético, por causa do lado amendoado. Infelizmente, não tem tanta amêndoa quanto eu gostaria que tivesse. Estou buscando perfume cheio de amêndoas, porque eu adoro, desde que a gente tenha essa cremosidade, esse valor olfativo fresco de saída, fica um perfume perfeito para mim. Rose Calisson veio também em sabonete líquido, para o banho. Eu tenho o rose original, e eu gosto desses formatos menores, porque quando eu vou viajar, é uma forma de eu ter um tipo de perfumação diferenciada. Quando a gente vai viajar, normalmente, não agora, porque essa última viagem que eu fiz, tinha produtos da L'Occitane en Provence. Os amenities do hotel, lá onde eu fiquei, eram todos da L'Occitane en Provence, e da Verbena, que eu amo. Então, não me fez tanta falta. Senão, eu levo esses tamanhinhos, assim, de viagem, que eu adoro. E o Rose Calisson também tem essa embalagem no sabonete líquido, e também no creme perfumado, para o corpo. O creme perfumado é um hidratante. Eu adoro as texturas da L'Occitane, mas ele veio muito consistente. Ele não está passando aqui pelo buraquinho, e eu não sei se eu tenho que aquecer, fazer alguma coisa, mas é uma delícia, gente. Uma delícia para você passar. Ele é meio rosinha. Sabonete líquido, creme para o corpo, e daí você intensificar com a perfumação. É a melhor forma, é a forma francesa de se perfumar. A entrada para os produtos da L'Occitane. A textura do creme de mãos é simplesmente o máximo, gente. Ela é muito gostosa, não é pegajosa. Eu me lembro, quando conheci a L'Occitane, foi final dos anos 80, começo dos anos 90, e esse creminho de mãos, para mim, foi... imagina naquela época, principalmente anos 90, depois de 92. Hoje, esse produto custa aqui no Brasil cerca de 20 reais. Então, naquela época, com o dólar um para um, acho que nem tinha euro ainda. Depois disso, a gente comprava para dar de presente, porque era muito baratinho e sempre agradava, sempre. Uma delícia. E agrada até hoje, é uma grande porta de entrada para a linha. Mas eu queria falar para vocês deste produto, que é a perfumação em gel. Isso aqui é demais, gente. Demais. Tá, eu não gosto de perfume em rolom. Já falei muitas vezes para vocês. mas este não é em vidro, é em bisnaga. E você pode apertar a bisnaguinha. Olha isso. Ele tem um rolom, tá vendo? Olha a bolinha dele. Eu tenho que afastar para vocês verem melhor, acho. Tá. Ele tem um rolom que vai ajudar você depois a passar. Na verdade, eu estou passando na mão para vocês verem, tá? Mas o ideal é vocês passarem no pulso. Então, aperta, sai um pouquinho e aí vocês esfregam. Olha que legal. Adorei. Não precisa esfregar, tá? Só cola um no outro que você passa para o outro também a perfumação. Uma perfumação de bolso muito atraente. Eu sempre falo para vocês, acho que já fiz um vídeo falando sobre rolom que não me encanta muito. Sempre o rolom falha em alguns produtos e acabam não me entregando a perfumação que eu espero. O rolom aqui não é diferente. Se você passar só o rolom assim, não sai produto. Olha, não está saindo produto. Mas quando você aperta, ele sai e você consegue a perfumação desejável. Tem 15 ml aqui em gel. Gel tem um poder de fixação bom também sobre a pele. É uma delícia de usar e eu amei essas formas de apresentação da linha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu amei este perfume assim como quando eu adquiri o meu rose que eu consumi num mês, gente. Ele é muito fácil os dois porque tem essa estrutura ou de colônia embora sejam ou de toalete na intensidade, mas todo ou de colônia tem esse frescor intenso e por isso vai embora um pouco antes do que a gente deseja. Se vocês já conhecem, venham falar comigo. não conhecem ainda? Acho que agora a gente já passou do lockdown. As lojas estão reabrindo. Dá para vocês darem uma passadinha e conhecerem. Assim vocês aproveitam e conhecem o rose também. E venham aqui bater papo comigo. Eu vou amar bater esse papo com vocês. Adoro esse perfume. me.